Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Meu nome é Elis e hoje eu quero mostrar para vocês esse arranjo lindo, esse quadro vivo com orquídeas falenopsis. Pessoal, desfiz de um tronco cheio de orquídeas falenopsis e hoje eu vou mostrar para vocês as vantagens de cultivar as orquídeas assim, dessa forma penduradas, principalmente na hora da rega e da durabilidade da madeira que vocês vão plantar as orquídeas de vocês. Essa é uma madeira simples, eu acho que aqui no vídeo já está dando para ver do que se trata, mas eu gostei demais, eu achei que ficou muito lindo e eu vou dar dicas nesse vídeo para você que acha que essa madeira não vai durar nada, como que faz Elis? Vou mostrar tudo em detalhes para vocês nesse vídeo, espero sempre estar ajudando todos vocês com as dicas passadas aqui no nosso canal e vamos lá então para mais uma aulinha. Mas antes é claro, eu já peço que você deixe o seu like lindo para esse vídeo, para mais esse vídeo, para que esse conteúdo chegue para mais pessoas, ajude o nosso canal e é claro, deixe de ideia para vocês também, para plantarem dessa forma que eu fiz esse arranjo que ficou uma graça. Gente, quero mostrar também já a argila expandida que eu falei que eu ia colocar aqui, nesse piso que era de terra. Antes, gente, tinha pedrinha brita aqui, se você quiser usar a pedrinha brita também é bem legal, mas eu gostei mais do resultado da argila expandida. Por que eu coloquei a argila expandida aqui no piso e não plantas terrestres? Pessoal, não vou mais encher orquidários com plantas terrestres para aumentar a umidade, tá? Para as minhas orquídeas, porque eu tive muita dor de cabeça nos dois orquidários que eu tinha, que eu sempre colocava plantas no chão e para manutenção, gente, fica muito difícil, tá? Vasos que ocupam espaços grandes, dificulta demais aí para nós que não temos tempo, que trabalhamos fora, né? Tem que ficar fazendo manutenção em vasos grandes de plantas. Então, eu usei aqui a argila expandida que segura também um pouco a umidade, só que ela não cresce, né, gente? Não precisa podar, não precisa passar veneno, não atraem insetos como algumas plantas, né, que sempre são chamativos aí para ácaro, coxonilhas ou até os caramujins. Então, eu gostei bastante, pessoal, olha só. Coloquei toda a argila expandida ali no canteirinho, ficou uma cor bem legal, eu achei até que combinou aí com as madeirinhas, né, da parte de cima. Enfim, atualizada para vocês aí, né, o piso ali, o pedacinho do canteiro como ficou, uma ideia também para você aí colocar no seu piso. Agora, vamos falar desse arranjo maravilhoso aqui, gente, mas não é lindo? Imagina isso aqui todo florido. Nesse vídeo também eu quero falar sobre tinta para você pintar a sua madeira ou o seu vasinho que você vai plantar, a sua orquídea. Quero deixar uma tinta de dica para vocês que não vai queimar raiz, tá? Que você vai poder regar, que você vai poder deixar no sol e que não vai queimar a sua raiz quando ela começar a enraizar. Bora lá, então, para o vídeo de hoje, gente! Pessoal, esse quadrinho vivo aqui de Phalenopsis, ó, é simplesmente, pessoal, um caixotezinho de mudas de outras plantas, porque eu peguei algumas mudas de Ixória para plantar lá na frente da minha casa, né, num canteirinho que não tem orquídeas, que é só muro, e para fazer um canteirinho de Ixória, eu comprei oito mudas, não, dez mudas, gente, me desculpe, e elas vieram nesse caixotezinho de madeira. Então, eu retirei, ele ficou ali no saquinho, e eu achei ele muito bonitinho, muito ajeitadinho, e eu logo já vi orquídeas plantadas nele. E como eu ia me desfazer, gente, vou mostrar para vocês de onde eu tirei essas falsas, tá? Eu tirei elas desse tronco aqui. Gente, olha só esse tronco já bem escurecido, né, bem velho, isso aqui é um tronco de limão. Gente, ainda ficou uma maior ali, que ia ficar muito grande para pôr ali no caixotinho, vou plantar ele em outro local e vou fazer vídeo para vocês, tá? É claro que eu perdi algumas raízes, ó, algumas raízes ficaram, né, na madeira. Gente, mas olha o que estava acontecendo aqui na parte de baixo do tronco, ó, ele estava apodrecendo porque estava dentro de um vaso, tá? Com pedras, para fixar o tronco. Então, como eu me desfiz de vários vasos grandes, que eu não tenho mais muito espaço, ele ficou aqui nesse canto e eu não sabia o que fazer. Então, eu retirei todas as mudas das minhas mini falenopsis, porque elas iam ser retiradas de qualquer forma, porque ele estava apodrecendo. O que acontece, gente? Por que ele não dura muito? Gente, por causa da umidade lá na parte de baixo, que é claro, ele estava dentro de um outro vaso, então ela apodreceu aí rapidamente, né? Pessoal, já essa aqui, eu quero que vocês notem bastante a diferença de orquídeas na madeira que são penduradas, olha aqui. O que acontece aqui? Uma madeirinha que não está dentro de um vaso com planta terrestre, ela tem mais ventilação, a gente pode regar mais, sim, mas ela vai começar aí o processo de secagem dela bem rápido, ela não vai ficar horas e horas dentro de um vaso, né? Apodrecendo a madeira. Então, dessa forma que eu estou mostrando para vocês, a madeira vai durar mais, sim. Ela não vai apodrecer tão rapidamente. Então, aqui, pessoal, algumas delas só que já estavam com esfagno lá no tronco, eu deixei. Só passei o meu amarrilho aqui na mudinha, né? Em todas elas, ó. Passei o meu amarrilho de plástico e fixei. Pode usar a braçadeira de nylon também, que dá super certo, tá, gente? Eu coloquei esse amarrilho verde, que eu achei que ia combinar mais aqui, né? No arranjo e ia combinar mais com as folhas. Vou virar ele para vocês verem aqui na parte de trás como que ficou, ó. Amarrei aqui na parte de trás, elas ficaram todas bem firminhas. São mini falenopsis, tá? São faus pequenas, que não crescem muito, mas que florescem bastante. Elas dão cachos de flores, né? Por serem mini falenopsis. Olha só que bonito que ficou. Aqui eu acabei de regar, ela já começou no processo de secagem. Então, a mesma durabilidade, pessoal, que essa madeira simples, né? Desse caixotezinho aqui, ela vai ter praticamente a mesma durabilidade de outras madeiras que eu tenho. Como essa aqui, que é o Sansão do Campo também. Se essa madeira estivesse dentro de um vaso com pedra ou outro material, é claro, a parte de baixo ia apodrecer rapidamente. Mas dessa forma, isso não vai acontecer. E depois, com o passar dos anos, gente, quanto tempo vai durar? Eu sei que vocês vão estar aí se perguntando. Gente, aqui vai uns 3, 4 anos, tá? De durabilidade da madeira. É claro que após isso, se a madeira começar a apodrecer, a gente tem que fazer replante e colocar em outra madeira. Mas, Elisa, e se eu passar uma tinta? A madeira dura mais? Sim, gente. A madeira dura mais se você usar uma tinta. Mas eu quero deixar aqui uma dica para vocês, não usarem o verniz, tá? O verniz fica bem bonito da madeira, só que ele queima a raiz. Gente, se você vai pintar o seu cachepô, né? Tem gente que gosta de pintar os cachepôzinhos de madeira, ou até mesmo os vasinhos de cerâmica, tá? Você pode pintar, sim. Mas usem, pessoal, a tinta, a base de água, tá? Aquela solvente que você vai diluir na água e vai pintar. Esse tipo de tinta, a base de água, ela não queima a raiz. O pallet da minha garagem, todos eles, estão pintados de branco, com tinta, a base de água, e as orquídeas estão super enraizadas no pallet, e não apodreceram, gente. Até hoje, acho que faz uns seis, sete anos que o pallet está lá, e elas não apodreceram a raiz quando em contato com a madeira pintada, com essa tinta que eu estou falando para vocês. Eu não lembro, gente, a marca da tinta que eu usei, mas sendo a base de água, você pode usar tranquilamente. Gente, aqui nesse cultivo, a rega será diária, como todas as outras minhas orquídeas que estão aqui, né? Nesse cantinho aqui, agora aí, comecinho de inverno, eu já não vou regar aí todos os dias, apesar da gente estar no outono, eu estava alternando a rega, mas nos últimos dias aqui fez muito calor, gente, muito calor de verdade. Então, eu estou regando ainda aí todos os dias, tá? Mas se aí na sua região, a gente está no outono, está mais fresquinho já, gente, pode alternar a rega sem problema algum, tá bom? Sua orquídea não vai morrer aí por falta de rega. Gente, deixa aqui no comentário para mim o que vocês acharam desse arranjo. Eu vou lá no lugar onde eu comprei as minhas mudinhas de outras plantas. Gente, eu vou ver se ela tem mais desse quadrinho aqui, porque eu tenho ainda mais paus para plantar. Vou tentar gravar o vídeo para vocês, mas vendo aqui, gente, não tem segredo algum. Outra dica que eu deixo aqui é você deixar elas todas inclinadas, ou para a lateral, né? Essa aqui, ó, vejam que está bem ali inclinada para a lateral, ou assim, de frente, porque daí eu vou jogar água aqui, a água vai escorrer rapidamente, não vai ficar parada no miolinho, elas não vão apodrecer. Aqui a rega é à vontade. Gente, vou colocar ainda as trouxinhas do adubo remit, isso que nem deu tempo para eu colocar. Vou colocar uma trouxinha em cada mudinha dessa para ajudar ainda mais elas se desenvolverem ainda melhor. Gente, eu quero voltar a mostrar esse quadrinho para vocês florido. Vou lembrar desse vídeo de hoje. Presta bastante atenção para você que acompanha os nossos vídeos. Todos os dias, às 8 horas da noite, tem vídeo novo. Então, marquem bem esse vídeo, porque eu voltarei aqui mostrando floração dessas mudinhas aqui, e é claro, o cachepôzinho também. Deixe o meu carinho sempre, o meu afeto, gente. Um beijo no coração de cada um de vocês. Muito obrigada para você que ficou até o final do vídeo. Deixe aqui no comentário para mim. Elis, fique até o final. Deixo o meu carinho sempre a todos vocês. Tchau, gente. Espero vocês amanhã, hein? Às 8 horas da noite. Um beijo.